Olá, a presidenta Dilma Rousseff anunciou todos os nomes que irão compor a equipe ministerial do segundo mandato. Confira quem são os 39 escolhidos. Na Advocacia-Geral da União, continua no cargo Luiz Inácio Adams. Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. Aloysio Mercadante permanece na Casa Civil, assim como Thomas Traumann, que fica na Secretaria de Comunicação Social. Sem mudanças também no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem à frente Tereza Campelo. A Secretaria de Direitos Humanos continua com a ministra Ideli Salvat. O Gabinete de Segurança Institucional com José Elito Siqueira. José Eduardo Cardoso permanece no Ministério da Justiça, Isabela Teixeira no Ministério do Meio Ambiente e Guilherme Afife Domingos na Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Eleonora Menicucci continua na Secretaria de Políticas para as Mulheres. No Ministério da Saúde, permanece com o ministro Arthur Quioro e no Ministério do Trabalho e Emprego com o Manuel Dias. O Itamaraty passa a ser comandado pelo diplomata Mauro Vieira. Para o Ministério da Cultura, o nome escolhido foi o de Juca Ferreira. Antônio Carlos Rodrigues assume o Ministério dos Transportes. No Ministério da Integração Nacional, assume Gilberto Occhi. Miguel Rosseto assume a Secretaria-Geral da Presidência da República. Patruz Ananias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pepe Vargas assume a Secretaria de Relações Institucionais. No Ministério das Comunicações, assume Ricardo Berzoine. Carlos Gabas assume o Ministério da Previdência Social. Aldo Rebelo assume o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cid Gomes assume o Ministério da Educação. Edinho Araújo, a Secretaria de Portos. Eduardo Braga, o Ministério de Minas e Energia. Na Secretaria de Aviação Civil, assume Eliseu Padilha. No Ministério do Esporte, George Hilton. No Ministério das Cidades, Gilberto Kassab. Helder Barbalho assume o Ministério da Pesca e Aquicultura. Jacques Wagner assume o Ministério da Defesa. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assume Cátia Abreu. Na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Na Controladoria-Geral da União, Valdir Simão. No Ministério do Turismo, Vinícius Lages. No Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, assume Armando Monteiro Neto. No Ministério da Fazenda, assume Joaquim Levi. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa assume. No Comando do Banco Central, Alexandre Tombini permanece no cargo. No Ministério do Planejamento, São Paulo Villérias. No Ministério do Desenvolvimento, Os Portales de Polo. No Ministério do Desenvolvimento, comuns expectores.